Olá, Cassiano Bittencourt aqui, só para vocês saberem o que eu falo aqui e faço aqui, pura e simplesmente a minha forma de investir, as minhas opiniões sobre investimento, não é de qualquer forma, modo, em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro. E agora o vídeo, valeu! Olá, Cassiano Bittencourt pelo Movimentos da Semana, o vídeo do canal aqui que é basicamente de título, autoexplicativo, a gente tem aqui, como sempre, a parceria com a Warren, o live, a live de sábado e o Movimentos da Semana sempre ali com a presença deles, agora com a Black Friday da Warren, que deve estar aí, se não me engano, até dia 30 do 11, mas é fácil de ver, aqui embaixo na descrição a gente tem ali o link diretamente para a promoção de Black Friday, acho que ainda tem alguns dias de validade, de qualquer forma vale a pena dar uma olhada lá, a gente tem ali o novo home broker, fundos temáticos, contravação cambial, todo o processo deles de investimento, que acaba favorecendo, como falado na live, by Warren número 1, o investidor de menor porte. De qualquer forma, a gente passa pelos movimentos aí, a gente teve uma borrifada em modal mais pela conta da Warren, que está explicado lá na live de número 01 da Warren, basicamente o que a gente chama de borrifada, porque é um portfólio que eu estou gerindo de forma separada e que tem consideravelmente menos capital do que o meu portfólio pessoal. A gente teve também, na sequência, uma borrifada no mesmo dia, em NeoGrid, assim que entrou caixa ali, uma borrifada no NeoGrid, que é outra operação que eu não vejo qualquer racional que explique essa queda recente, em geral, com relação a vários ativos do mercado, mas esses especialmente. E por último, com a entrada de vários pagamentos de dividendos, a gente teve um aumento de posição em modal mais em 50%, bem mais próximo do final de semana, se não me engano, sexta-feira mesmo, e aí justamente compondo uma maior posição no modal mais, que é um banco que está indo super bem, uma fintech, que é a única fintech que eu vejo no mercado, efetivamente, e justamente auxiliando com uma redução considerável em preço médio. O que eu vejo de mais interessante nesse momento, com base no fechamento, de sexta-feira, em dia 26 de 11, é basicamente as mesmas coisas que a gente fez na semana passada, dado que essa semana a gente teve alguns dias mais positivos, mas em geral, uma derretida considerável pela variante Omicron da Covid, que eu não acho que é causa para todo esse bafafá, mas de qualquer forma não deixa de ser o que aconteceu. Então, a gente teve o efeito disso negativo nos preços. A Minerva, abaixo dos R$9, fica muito interessante. A maturação da empresa é algo muito positivo, que é comentado na análise. Burger King, com a tese bem alinhada para aproveitar a retomada. Essa pressão mais forte recentemente pela variante Omicron, não vejo esse apavoro todo como justificável. A gente tem ali inúmeros dados que levam a gente a ver, por mais que ainda seja muito incipiente a informação, mas que é uma dificuldade considerável. Comentado, inclusive, no compor da tese e na live de sábado, da By Warren, é consideravelmente difícil a gente chegar num momento de, de fato, ter um retorno ao lockdown. E, mesmo assim, os preços da Burger King estão abaixo dos preços que estavam em março de 2020, que era justamente onde a gente não tinha nenhuma vacina nem nada. Então, não vejo qualquer racional em geral para esse efeito pela variante. A Moble, com recuo nos preços, trouxe para valores descontados, como a gente havia comentado na semana passada, que poderia vir a acontecer. A Boa Vista, quedas recentes, deixam o ativo ali muito atrativo. A tese continua muito alinhada, a análise mais recente do canal é a dela, fechei da sexta-feira, se não me engano. Um ativo ali que não tem muito o que discutir, não exige muito de compreensão para ver que é um investimento que está indo, o operacional financeiro indo em uma direção muito positiva, e as composições que eles estão fazendo de portfólio, também muito interessantes. Ômega geração, tese alinhada com o setor energético, de energia renovável, desconto no preço, sem justificativa qualquer, a meu ver. É outra coisa que não é propriamente afetada por uma expansão maior de variante de Covid, por exemplo. Ocean Pact, sem racional para queda forte do preço, petróleo elevado estimula projetos do setor. A queda recente do petróleo por Covid me parece, de curto prazo, dado que eu não vejo justamente um efeito maior da Covid pelo mundo em si, dessa nova variante, mais do que isso, dependente muito mais da OPEP, da OPEP, OPEC, como você preferir, do que propriamente de condições ali de produção ou dificuldade de extração de petróleo. Análise já no canal. A modal mais, estilo ativo extremamente descontado, vídeo aumento de posição, a evolução da operação muito positiva, crescimento em várias áreas ali em três dígitos, eu vejo como pouco afetada por eventos de tensão mais recente. Guararapes, bem posicionada para retomada, preço extremamente descontado, assim como o Banco do Brasil, que vem com preço extremamente descontado, resultados vindo muito positivos, não vejo qualquer racional para queda. Multilaser, novamente, preço descontado, operação bem alinhada, alguma pressão de curto prazo por cadeia de suprimento, por inforcionamento de mão de obra, de mão de obra, não, desculpa, de matéria-prima, mas nada que, de fato, me incomoda. Melnick, semana em pânico, mantendo o preço do ativo muito descontado, a análise recente, o ativo, a operação indo muito bem, então mais uma que sofre com fruto desse pânico generalizado, a LOG, LOGG3, operação muito positiva, muito vinculada ao andamento da economia, do direcionamento de e-commerce, e se a gente tivesse, por exemplo, um agravamento de uma crise por Covid, ela seria, de certa forma, beneficiada pela maior demanda, justamente, de e-commerce, dado a possível, se fosse, num caso muito extremo, dificuldade de lojas abertas e por aí vai. Então, assim, dá para ver o nível da irracionalidade dos preços. A Ultrapar, consideravelmente descontada em números rearranjos interessantes, no aguardo, agora, justamente, da compra de operações, para que ela possa começar a recompor aquele portfólio dela, com a saída de Oxiteno e Extra Farma. Neogrid, derretida, sem justificativa, vídeo, aumenta a posição. A tese alinhada com o foco em cadeia e suprimento, que é algo muito, muito em voga hoje em dia, não fosse a modal mais, teria sido, aqui, o destino daquele capital que veio de dividendos. MRV, preço, com derretida descasada no momento da operação e do setor, assim como Cirela, há algum tempo a gente vê isso presente ali no setor de construção civil em geral. Fleury, por último, com a tese muito alinhada, não vejo qualquer racional para o derretimento, One Stop Shop de Saúde, é mais do mesmo, análise já no canal. Lembrando, o link da Warren, aqui embaixo, para informações sobre a Black Friday, o finalzinho, possivelmente, da promoção, de qualquer forma, abertura de conta, homebroker novo, fundo de games, um fundo que está vindo de cannabis, então, basicamente, bem interessante, aqui na descrição, o link. Está dúvida, eu estou sempre no Instagram, arroba investiconsim, não trago a pessoa amada, mas estou sempre lá para tirar dúvida, e vale lembrar que quem aprende a pesar bolsa, opera com um mero detalhe, um grande abraço a todo mundo, e até amanhã na live de segunda, duas horas direto de live, tirando dúvida de vocês, às oito da noite. Valeu, galera!